E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Motoristas interessados em quitar o IPVA 2017 com descontos de até 21,6% precisam ficar atentos. O prazo para a quitação do IPVA com descontos irá até o dia 24 de fevereiro. O desconto máximo definido para este mês compreende o abatimento de 2% sobre o valor do imposto e mais os benefícios dos programas como Bom Cidadão e Bom Motorista. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e quem ficou um ano sem infrações o abatimento é de 5%. Mais de 1 milhão e 300 mil veículos já estão com pagamentos do IPVA em dia. Com isso, a arrecadação bruta chegou a quase R$ 1 bilhão. Metade deste valor será repassado automaticamente para as prefeituras gaúchas, de acordo com o município de licenciamento. A Receita Federal espera arrecadar mais de R$ 2,5 bilhões com o IPVA 2017.